Eu tô aqui assistindo o pôr do sol E olha que vista Eu não só vim aqui assistir esse pôr do sol Mas também queria falar uma coisa pra vocês Já tem há muito tempo que eu queria falar sobre isso Só que eu sempre tive medo Medo do que as pessoas vão pensar Medo do que as pessoas vão falar Ainda mais de onde eu vim Que eu fui criado na rosta Se eu pensasse na possibilidade de ficar com outro menino Eles demonstravam que isso era errado Tanto que eu tive que criar uma máscara Pra ser quem as pessoas queriam que eu fosse Então hoje eu decidi tirar ela Já que estamos no mês de junho Mês do orgulho Eu estou assumindo a minha bissexualidade Tô muito feliz de estar contando isso pra vocês Não quero ter essa máscara de novo Não quero botar essa máscara E eu quero ser feliz E é isso que eu estou fazendo Eu estou em busca da minha felicidade Porque a vida é só uma E também eu estou me descobrindo Então não sei o que pode acontecer lá na frente Só de ter dado esse primeiro passo Já é o começo Então você pessoa que me conhece Ou quiser parar de falar comigo por causa disso Eu não vou ligar porque Eu não vou correr atrás de ninguém Não vou correr atrás de atenção Não vou correr atrás de aceitação Mesma coisa minha família Se vocês me aceitarem Beleza Se vocês não me aceitarem Sinto muito E é isso gente Eu faço parte do LGBTQI Desculpa gente Eu vou aprender isso tá Eu sou novo nessas coisas E eu só queria terminar esse vídeo Falando assim pra você Não dê ouvidos pras pessoas Você tem que pôr a sua vida E a sua felicidade em primeiro lugar Eu queria muito receber esse apoio de vocês Nessa minha nova caminhada Então é isso gente Muito obrigado por tudo Amo você viu Espero que eu carente vocês Por mim não mude também por isso E agora eu vou terminar de assistir O finalzinho do Pôr do Sol O finalzinho do Pôr do Sol